Olá, meus amigos, retornando aqui para mais uma aulinha aqui sobre controle de constitucionalidade. A gente já viu na aula passada, já falei um pouquinho para vocês sobre ADIM, sobre ADC, sobre ADPF. Vamos ver mais um pouquinho aqui outras ações de controle de constitucionalidade concentrado, que também a gente já viu a diferença do controle de constitucionalidade concentrado ou abstrato, e também o difuso ou concreto. A gente já viu essa diferença, a primeira questãozinha lá. Beleza? Então, bora lá. Questão de 2008. Acerca do controle de constitucionalidade concentrado, julgue os itens a seguir. Deixa eu ver o que eu separei aqui para a gente. Mais um tipo de ação de constitucionalidade. Essa aqui é difícil de cair, mas é importante a gente saber. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva ou, a doutrina também chama, de representação interventiva. Qual que é o objeto? Apesar de falar que é uma ação direta de inconstitucionalidade, na verdade, o objeto disso aqui é apenas, entre aspas, que é algo muito sério, decretação da intervenção federal em algum estado, nas hipóteses de recusa à execução de lei federal ou da inobservância dos chamados princípios constitucionais sensíveis, que são aqueles previstos no artigo 37, 34, inciso 7. Também já teve uma aula sobre intervenção. Então, é importante que a gente saiba esse tipo de ação de inconstitucionalidade ou representação interventiva. Representação interventiva exatamente porque é uma representação que o PGR faz para o STF. Na forma de uma ação também. O que é importante a gente saber aqui, principalmente, que o legitimado é só o Procurador-Geral da República. Tá bom? Então, essa ação direta aqui, esse tipo de ação de controle de constitucionalidade, ele é uma exceção àquela regra que a gente estava vendo, que dá para falar que é uma regra, que os legitimados para ingressar com ação são os mesmos. Então, a gente ainda vai ver a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, dá para a gente pegar e separar os tipos de ação direta de inconstitucionalidade em quatro blocos em relação aos legitimados. Então, a ADIM, a ação direta de constitucionalidade, que é a ADC, a ADPF e a ADIM por omissão são os mesmos legitimados. Já no caso dessa representação interventiva, o legitimado é só o PGR. Tá bom? Então, é importante a gente saber também essa diferença. E como é que é o procedimento? O procedimento é bem simples. O PGR, ele ingressa com essa representação junto ao STF. E caso, obviamente, alegando a recusa do Estado em executar ou cumprir uma lei federal, ou alegando que o Estado não está observando nenhum dos princípios constitucionais sensíveis, tá? Do artigo 34, inciso 7. E caso o STF julgue procedente essa representação, ele vai determinar que o Presidente da República decrete essa intervenção no Estado, sendo que nesse caso específico é dispensada a apreciação desse decreto pelo Congresso Nacional. Beleza? A gente já viu na aula de intervenção, mas sempre é importante a gente lembrar que a decretação da intervenção federal é um ato privativo do Presidente da República e que, em regra, tem a apreciação posterior do Congresso Nacional. Só que nesse caso é uma exceção à regra. Beleza? Então, vamos retornar aqui. Acerca do controle de constitucionalidade concentrado. Julgue os itens a seguir. A administração pública indireta, assim como a direta, nas esferas federal, estadual e municipal, fica vinculada às decisões definitivas de mérito proferida pelo STF, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade. Isso aqui está certo. A gente vai ver que as decisões proferidas pelo STF, em ações de controle concentrado de constitucionalidade, têm efeito vinculante, têm efeito erga homens, na verdade. Tá bom? Têm efeito vinculante para todo mundo. Um pouquinho mais para frente, mas isso com certeza vocês sabem também, mas já vou adiantar aqui. Vamos ver a segunda assertiva. Em razão do princípio da subsidiariedade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, já estranho. A gente viu que esse princípio aqui da subsidiariedade está ligado a quem? A DPF. Então, vamos ler aqui, mas já está estranho. Em razão do princípio da subsidiariedade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, somente será cabível se ficar provada a inexistência de qualquer meio eficaz para afastar a lesão no âmbito judicial. Está errado, né, gente? Isso aqui está errado. Isso aqui estaria certo se fosse a DPF. Porém, não está. Então, a gente considera que está errado. É possível controle de constitucionalidade do direito estadual e do direito municipal no processo de ADPF, no processo de erguição e descumprimento de preceito fundamental. Aqui tinha uma pequena pegadinha que a gente tinha que ficar esperto. Por quê? Direito municipal, beleza. Falei lá para vocês das três coisinhas que era para a gente decorar, para a gente lembrar da DPF, que eram específicos dela. Era o que? O cabimento, exatamente, contra lei municipal, contra lei anterior à Constituição, lei federal, estadual, municipal, anterior à Constituição, e também esse princípio da subsidiariedade, que é exatamente o que a gente falou acima. Então, qual que era a pegadinha? O aluno poderia pegar e ver direito estadual e falar assim, poxa, não é direito estadual, é só direito municipal. Porém, tem que também se lembrar que é qualquer lei anterior à Constituição, inclusive a estadual. Beleza? Então, por isso que essa questão está correta. Aqui do direito estadual, ele está querendo exatamente que a gente saiba que o direito estadual, nesse caso, é só aquele anterior à Constituição. Tá bom? Então, por quê? Porque se for posterior, já cabe a DIN. Tá? Então, essa questão está correta. E, por último, são legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade interventiva os mesmos que têm legitimação para propor a ação direta de inconstitucionalidade genérica. A gente acabou de ver, né? Essa aqui é a exceção, tá? A só o PGR, então está incorreta. Então, acerta 1 e 3, 1 e 3, letra B. Beleza? Show de bola, vamos lá. Vamos continuar. Questãozinha de 2008. Acerca do controle de constitucionalidade, assinale a opção correta. Deixa eu ver se separei alguma coisa aqui. Não separei, então já vou encarar direto. O STF é o único órgão competente para desempenhar o controle incidental de constitucionalidade no Brasil. Controle incidental, gente. Qual que é o controle incidental? Primeira questãozinha que a gente fez na aula passada lá. Aquele que o objeto da ação não é a declaração de constitucionalidade. Não é o pedido, e sim a causa de pedido. É só um dos fundamentos. Isso daí, o controle incidental ou o controle concreto, ou também o controle difuso, qualquer juiz pode fazer. Tá bom? Então, por isso que aqui está errado. Letra B. Na ação direta de inconstitucionalidade, quando o relator indefere, sob qualquer fundamento, pedido eliminar, é admissível a utilização da reclamação contra essa decisão. Não cabe, tá? A gente vai ver que as decisões proferidas em sede de ação, de ações de controle de constitucionalidade, elas são irrecorríveis, tá? Só possui uma exceção, que é a oposição de embargos declaratórios, tá? Então, a regra é, qualquer decisão proferida em controle de constitucionalidade é irrecorrível. Beleza? Então, aqui não foge essa regra. A gente julga que essa assertiva está errada. Tanto na ação direta de inconstitucionalidade, como na ação declaratória de constitucionalidade, as decisões do STF possuem força vinculante em relação aos demais tribunais e a administração pública federal, independentemente da decisão ter sido sumulada. Perfeito. É isso aí. A gente vai ver um dos efeitos. O principal, né, posso dizer que o principal efeito das decisões judiciais proferidas em sede de ação, em ações de controle de constitucionalidade, exatamente essa. Elas têm o efeito erga-ônus. Então, elas vinculam os demais tribunais e também a administração pública federal, e aqui poderia até colocar estadual e municipal, independentemente da decisão ter sido sumulada. Não precisa de súmula, tá bom? Para ter esse efeito. E D, os tribunais de justiça nos estados podem desempenhar o controle abstrato e concentrado de leis estaduais e municipais diretamente em face da Constituição Federal. Isso aqui está errado. Como eu disse lá no começo, tá? O controle concentrado, ele é feito nos órgãos de cúpula, né, de cada esfera. Então, se o parâmetro é a Constituição Federal, o órgão competente vai ser o STF. Se o parâmetro for a Constituição Estadual, aí sim, né, o órgão competente será o tribunal de justiça. Então, é isso que está errado aqui, tá? O certo seria, os tribunais de justiça nos estados podem desempenhar o controle abstrato e concentrado de leis estaduais e municipais diretamente em face da Constituição Estadual. Beleza? E não em face de lei orgânica municipal, tá? Isso aqui não é objeto aqui, mas é para a gente saber também, tá? Lei orgânica municipal não é parâmetro para controle de constitucionalidade, tá? Lei orgânica municipal, vocês sabem, seria a Constituição do município, tá? Porque o município não tem Constituição, tem lei orgânica municipal. Elas não... A lei orgânica não é parâmetro para controle de constitucionalidade, tá bom? Então, bora lá. Questãozinha 7. 2009. A respeito da ADPF, assinale a opção correta. A ADPF, criada com o objetivo de complementar o sistema de proteção da Constituição Federal, constitui instrumento de controle concentrado de constitucionalidade a ser ajuizado unicamente no STF. ADPF, perfeito. ADPF só cabe no STF, tá bom, gente? Aqui, a correta. Então, perfeito. Vamos ver as outras assertivas. ADPF pode ser ajuizada mesmo quando houver outra ação judicial ou recurso administrativo eficaz para sanar a lesividade que se pretende atacar. Então, já aqui, a gente já pega e exclui, né, gente? Noçãozinha. Tá vendo o quanto que cai o tal do princípio da subsidiariedade na ADPF? Cai muito, tá? Só que a gente precisa pegar e lembrar esse mesmo aqui, né? Na verdade, a ADPF não pode ser ajuizada quando houver outra ação judicial ou recurso administrativo eficaz para sanar a lesividade que se pretende atacar. Em observância, o princípio da indeclinalibilidade, então aqui seria subsidiariedade. Tá bom? Então, essa aqui está incorreta. Assertiva C. O conceito de preceito fundamental foi introduzido no ordenamento jurídico pela Lei 9.882, de 99, segundo a qual as normas constitucionais que protejam direitos e garantias fundamentais podem ser consideradas preceito fundamental. Não é, né, gente? A gente acabou de ver. O conceito de preceito fundamental não veio na lei e nem a jurisprudência ainda assim o fez. Então, é um conceito doutrinário que a gente já viu lá o que a doutrina majoritária diz que é englobado pelo conceito de preceito fundamental. Então, essa aqui está errada. Na ADPF não se admite a figura do amicus curi. Errado. O que é a figura do amicus curi? O amicus curi é um terceiro interessado, que não chega a ser parte da ação de controle de constitucionalidade, que ele pode ou não ser admitido pelo relator da ação, de acordo com... O que é amicus curi? Amigo da corte. De acordo com a sua competência, a sua representatividade de ajudar na melhor tomada de decisão pelo Poder Judiciário. Então, o que geralmente são aceitos? Pessoas que também são interessadas, diretamente interessadas por aquela decisão. Então, se é uma decisão, por exemplo, que o objeto da ação é uma lei tributária, de algum imposto, que pode pegar e gerar efeitos para outros estados, por exemplo, geralmente, os estados ingressam como amicus curi na ação, exatamente, para poder contribuir e também lançar os seus argumentos. Um outro exemplo também é uma associação de âmbito nacional, que possua uma forte representatividade no mercado X, que vai ser diretamente afetada por uma decisão tomada num processo desses. Então, geralmente, é nesses casos que o relator admite a figura, tá? Então, tanto na DPF, quanto na ADIM, quanto na Ação Declaratória de Constitucionalidade, quanto também pela ADIM por omissão, sempre admite a figura do amicus curi. Ah, e se não admitir? Se não admitir, chora para o papa, porque não é recorrível essa decisão, tá bom? O único recurso que cabe, relembrando, a gente viu um pouquinho atrás também sobre isso, o único recurso que cabe em ações de controle de constitucionalidade é o quê? Oposição de embargos declaratórios, só. Beleza? Então, é isso aí. Próxima questão. Questão de 2009, comecinho de 2009, aí, primeira prova, adaptada, tá? Eu adaptei exatamente essa assertiva A, eu vou falar o porquê. Acerca do controle concentrado de constitucionalidade exercido pelo STF. Assinale a opção correta. Então, aqui, agora a gente vai ver mais uma, mais uma ação de controle de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá? O que é isso daí? Bom, até antes de saber, já falei, estimados igual a ADIM, tá? Isso a gente já viu e também já decorou com certeza. Para que serve, qual que é o objetivo da ADIM promissão? Então, é tornar efetiva uma disposição constitucional que dependa de uma regulamentação do legislador infraconstitucional. Eu coloquei aqui normas constitucionais limitadas na classificação clássica de José Afonso da Silva, que são aquelas normas que dependem, geralmente, de uma lei para se tornar eficazes. E, qual que é o segundo objetivo? Exatamente, combater essa omissão a fim, a omissão dos poderes competentes, pode ser tanto, geralmente, o poder executivo, mas, eventualmente, também poderia ser o poder executivo, a fim de tornar efetiva essa norma constitucional limitada. Tá bom? Qual que é o efeito prático dessa decisão? Então, são dois efeitos. Depende quem tem que pegar e emitir essa norma. Se for o poder legislativo, o STF apenas comunica ele. Tá bom? É importante a gente saber essa diferença. Já se for algum órgão administrativo, algum órgão do poder executivo, esse órgão, ele é obrigado a tomar essa decisão no prazo de 30 dias, em regra, ou o STF também pode fixar um outro prazo, sob pena de responsabilidade da autoridade competente para a emissão desse ato. Tá bom? Então, relembrando, a de impromissão, facinho, é para quê? Para acabar com uma omissão que impede de usufruir de um determinado direito previsto na Constituição, porém, que depende de um outro ato normativo infraconstitucional para se tornar eficaz. Isso se encaixa exatamente naquele conceito de norma constitucional limitada. Conceito do professor José Afonso da Silva. Conceito clássico que todo mundo tem que saber. Legitimados igual a DIN, igual a DPF, igual a DC, e o efeito prático são dois. Se for um órgão administrativo, um órgão do poder executivo, o STF vai determinar que ele legisle, que ele regulamente aquele direito, em regra, num prazo de 30 dias, pode ser fixado outro prazo, sob pena de responsabilidade. Já se for o órgão que for omisso, for o poder legislativo, o STF apenas pode comunicar. Fica uma coisa um pouco capenga, porque o efeito prático acaba sendo um pouco diminuído, mas é assim que está previsto na lei e isso é pacífico. Só cabe a gente saber isso daí. Tá bom? Então, retornando à nossa questão. A ação direta de inconstitucionalidade... Vamos ver a correta aqui, tá? De novo. Sobre controle concentrado de constitucionalidade. Letra A. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão não admite pedido de medida liminar. Errado. Admite pedido. Exatamente aqui que está adaptada. Aqui em 2009, a lei que trouxe essa possibilidade de concessão de medida liminar, ela veio no final de 2009. Então, quando essa prova foi feita, ainda não cabia. Era um entendimento jurisprudencial do STF que não caberia a concessão da medida liminar. Hoje já não só é pacífico, como está previsto em lei. Tá bom? Então, essa questão aqui está errada. Declarada a constitucionalidade da lei ou de ato normativo federal em sede de ação declaratória de constitucionalidade, não se revela possível a realização de nova análise contestatória da matéria sobre a alegação de que novos argumentos conduziriam a uma decisão pela inconstitucionalidade. Perfeito. Tá correto. Se a gente está buscando a correta, é exatamente isso daqui. Tá bom? Por quê? Essa é a lógica do controle de constitucionalidade. Quando, aliás, é a lógica de qualquer ação. A partir do momento que você deduziu a ação, que você contestou, você entende que todos os argumentos foram lançados no processo. Isso daí tem algumas exceções em ações comuns, porém na ação de controle de constitucionalidade não tem exceção. Então, a partir do momento que teve a ação do controle de constitucionalidade, não posso pegar e depois ingressar com uma nova ação, dizendo que eu tenho um novo argumento. Tá bom? Por quê? Principalmente também. Porque é uma ação de controle de constitucionalidade, a gente vai ver que é uma ação que é dita aberta. Então, assim, não tem a correlação do pedido, do fundamento do pedido com a procedência ou não da ação. Eu posso pedir a inconstitucionalidade de uma ação sobre o fundamento A e o STF pode julgar que ela é inconstitucional sobre o fundamento B. Não tem vinculação com isso. Então, também por isso que o fundamento aí acaba sendo secundário. Tá bom? Entende-se que todos os fundamentos foram expostos na ação de constitucionalidade. Beleza? Letra C. É possível a declaração de inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Errado, a gente já viu. Isso aqui era facinho. Letra D. É cabível o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade cujo objeto se já lê o ato normativo distrital decorrente do exercício de competência estadual e municipal. Esse e-municipal que está errado. Importante a gente saber que o Distrito Federal possui tanto competência estadual quanto municipal. Tá bom? Se ele pegar e legislar com base em sua competência estadual, aí cabe a DIN. Porque aí ele se equipara, podemos assim dizer, com o Estado. Porém, se ele legislar com base na sua competência municipal, então, essa lei distrital terá a natureza jurídica de lei municipal. Terá já esse de uma lei municipal. E, por ser municipal, não caberia a DIN. Caberia o quê? A DPF, conforme a gente já viu. Beleza? É por isso que está errada essa questão. Então, bora lá. Bora tocar mais uma aqui. Questãozinha de 2009. Assinale a opção correta no que diz respeito ao controle das omissões inconstitucionais. A gente acabou de ver a DIN por omissão. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que objetiva a regulamentação de norma da Constituição Federal, somente pode ser ajuizada pelos sujeitos enumerados no artigo 103 da Constituição Federal, sendo a competência para seu julgamento privativa do STF. Correta é essa mesmo. Exatamente no artigo 103, que estão os legitimados, que a gente já viu que são iguais para todas as ações, com exceção da representação interventiva do Procurador-Geral da República. E a competência, exatamente, é privativa do STF. A única ação de controle de constitucionalidade que pode ser julgada pelo TJ é exatamente a ADIM. Tá bom? Então vamos ver as outras, por que estão incorretas. Letra B. Na omissão inconstitucional total ou absoluta, o legislador deixa de proceder à completa integração constitucional, regulamentando deficientemente a norma da Constituição Federal. Então aqui está falando de omissão inconstitucional total ou absoluta, e está falando que faltou uma completa integração. Então, na verdade, eles estão confundindo conceitos. Aqui seria uma omissão inconstitucional parcial. Então, o que acontece aqui? O legislador regulamentou aquele direito previsto na Constituição, porém o fez não de forma completa. Ele fez de forma deficiente. Então, o certo aqui seria, na omissão inconstitucional parcial, o legislador deixa de proceder à completa integração constitucional, regulamentando deficientemente a norma da Constituição Federal. A total absoluta, o legislador não fez nada. Tá bom? Então, letra C. A omissão inconstitucional pode ser sanada mediante dois instrumentos. O mandado de injunção, que é a ação própria de controle de constitucionalidade concentrado. A gente já viu que não é isso aí, né? A gente até já viu o mandado de injunção, aquele remédio constitucional, que está previsto lá no artigo 5º, inciso 71, se não me falha a memória. Deixa eu só ver aqui, gente. É isso aí, tá? Artigo 5º, inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Isso daqui é um remédio constitucional que ele tem a natureza jurídica de controle, uma ação de controle de constitucionalidade, porém não concentrada. É um remédio constitucional difuso. Beleza? E a ação direta de... Aqui, voltando para a nossa questão C. Então, a gente já viu que está errado, porque o mandado de injunção não é concentrado, e depois aqui ele realmente trocou os conceitos. E a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, instrumento do controle difuso de constitucionalidade. Também aqui não é difuso, é concentrado. Então, aqui, era para trocar aqui essas palavrinhas, aí sim estaria correto. O mandado de injunção destina-se à proteção de qualquer direito previsto constitucionalmente, mas inviabilizado pela ausência de norma integradora. Não é qualquer direito. Correto? A gente acabou de ver no artigo 5º, inciso 71, que são os direitos relacionados à nacionalidade. O que mais, gente? Soberania e cidadania. Beleza? Está aqui, artigo 5º, inciso 71. Está bom? Então, não é qualquer direito, é só os que estão previstos lá no artigo 5º, inciso 71. Beleza? Vamos correr aqui para mais uma nesse bloco. Questão 10. Questão 10. Questão 10. Esse aqui, dá para a gente falar rapidinho também. O que a gente precisa saber? Isso aqui cai muito. Cláusula de reserva de plenário. O que é isso? O tribunal só pode declarar, qualquer tribunal, qualquer tribunal, só pode declarar que uma norma melhora, ele só pode decidir, declarando com base na inconscionalidade de uma lei ou de um ato normativo do poder público, se esse julgamento for feito pelo respectivo órgão especial ou pelo voto da maioria absoluta. O que isso quer dizer? Que, geralmente, geralmente não, em ações comuns nas quais é feito um controle de constitucionalidade concreto, com base no controle de constitucionalidade difuso, aquele que qualquer juiz pode fazer, se esse julgamento for feito por qualquer tribunal, esse tribunal só pode julgar essa ação declarando, dizendo que tal ato do poder público é inconstitucional, se isso for feito pela maioria dos seus membros ou pelo órgão especial. Exatamente é isso. Por isso que fala que é do plenário. O plenário é sempre o órgão hierarquicamente superior de qualquer tribunal. Tá bom? Isso vale para qualquer tribunal. Então, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça, caso uma Câmara queira julgar determinada ação e no bojo dessa ação como fundamento falar que a lei estadual X é inconstitucional, precisa pegar e mandar esse processo para o órgão especial do TJ. Só ele pode fazer isso. Isso daí foi objeto também de uma suma vinculante, que é a suma vinculante 10, que esmiúça essa regra. O que que fala? Que viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão de órgão fracionário de tribunal, órgão fracionário pode ser uma Câmara, uma turma, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei ou de ato normativo do poder público, afaste a sua incidência no todo ou em parte. Então, exatamente para combater essa inconstitucionalidade implícita que os tribunais estavam declarando, ele deixa de aplicar a lei, nem fala da lei, porém, se a lei fosse aplicada, o julgamento seria outro. Então, o que que o STF disse? Não pode. Se você deixa de aplicar uma lei, subentende-se que você está afastando, logo julgando a lei constitucional. Então, se você fizer isso, você tem que pegar e, novamente, tomar a mesma medida prevista no artigo 97. Você tem que pegar e mandar esse processo para o órgão superior do Poder Judiciário, o órgão superior do tribunal, que, como eu disse, é o órgão especial ou o tribunal pleno, dependendo da organização administrativa de cada tribunal. Beleza? Essa regrinha é super importante. É exatamente isso que aqui a questão estava pedindo. Então, vamos ver. Questão 2010, segunda prova. A obrigatoriedade ou necessidade de deliberação plenária dos tribunais no sistema de controle de constitucionalidade brasileiro significa que, letra A, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Pô, beleza. Primeira, está certa já. Exatamente isso. Esse que é o significado da cláusula de reserva de plenário. Vamos ver por que as outras estão erradas. Assertiva B. A parte legitimamente interessada pode recorrer ao respectivo tribunal pleno das decisões dos órgãos fracionários dos tribunais federais ou estaduais que, em decisão definitiva, tenha declarado a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Não é isso. A cláusula de reserva de plenário não fala isso. Tá bom, gente? Exatamente o que você está falando na letra A. Letra C. Somente nas sessões plenárias de julgamento dos tribunais superiores é que a matéria relativa eventual inconstitucionalidade da lei ou ato normativo pode ser decidida. Não é dos tribunais superiores. Se estivesse só dos tribunais aqui, estaria correta a questão. Letra D. A competência do STF para processar e julgar toda e qualquer ação que pretenda invalidar lei ou ato normativo do poder público pode ser delegada a qualquer tribunal, condicionada a delegação a que a decisão seja proferida por este órgão jurisdicional delegado em sessão plenária. Não tem nada a ver. Essa competência do STF, que é, diga-se de passagem, a principal, ela não pode ser delegada para os outros tribunais. Beleza? Então é isso aí, já deu o nosso tempo. Fico por aqui. Daqui a pouco eu te retorno com mais um pouquinho de controle de funcionalidade. Valeu!